Bom dia galera do canal Dias, seguindo a sequência dos reviews das Rock Hooper aí, vamos dar sequência hoje a Rock Hooper Comp, segue a vinheta! Galerinha, segue aí a sequência do review das Rock Hooper da Specialized, tá? Bom, para quem é amante dessas bikes como eu, hoje eu trouxe para vocês a Rock Hooper Comp. Então aqui, como sempre, modelo masculino, modelo feminino, tá gente? Então vamos seguir aí na sequência, olha só que bike top essa pintura da Comp, gente! A Rock Hooper Comp, ela é equipada com 27 velocidades, tá? Como vocês podem ver aqui, 27 velocidades no grupo New Acera, transmissão traseira 1134, uma transmissão bem legal, bem eficiente, pé de velhinha triplo Stout aí, onde o volantão é 44, uma tocada legal, uma bicicleta bem completa, tanto para a trilha quanto para quem busca andar no asfalto, tá? Suspensãozinha, gente, suspa, Santur XCM, com aquele sistema da Specialized Multicircuit Dumping, tá? Que é aquela adequação da carga para cada tipo de quadro e na média de cada tipo de peso. Selim, range, range, Selim range no masculino, tá gente? Aquela plataforma legal que eu sempre comento com vocês. Ele é equipado com pneus Ground Control. Nessa sequência, gente, vocês vejam que ele já é equipado com pneu mais voltado para a trilha. Um pneu 29 por 2.1, um pneu bem travudão, tanto na traseira quanto na dianteira. Eu gosto particularmente muito desse pneu, é o pneu que eu utilizo, claro que em um perfil mais grosso. Temos aí, ó, freios hidráulico da Shimano, tá? Rapidifier de 9 velocidades Shimano Acera. Essa é uma bicicleta equipada num grupinho assim, digamos, fechado. Aquele projeto de transmissão da Specialized. Então, vocês vejam que a bicicleta é uma bicicleta muito top, tanto na transmissão quanto no layout. É um quadro bem legal, tá? Seguindo na sequência, meu povo. Temos aqui o modelo feminino. Rock Hooper Comp Feminina. Ela é equipada com uma cor bem legal, uma cor rosa choque aí. Mesma transmissão de 27 no New Acera. Pé de velhinho Stout, triplo na dianteira. Olha ali, ó. Uma bicicleta muito show, aquele detalhe ali, ó. Da montanhazinha cinza, como eu já expliquei no da Sport passada. Selinzinho Specialized Meet. Dentro da plataforma Body Diometry, que vocês já ouviram falar da outra vez que eu comentei. É uma bicicleta também equipada com SUSPA Santur XCN. Naquela diferenciação que eu comentei nas edições anteriores do nosso review. Que é uma bicicleta já pré-carregada para densidade óssea feminina. Temos aqui, ó. Frenho estimando hidráulico, muito show. Guidãozinho Stout. E mesa Stout. Vocês vejam, gente, que para cada construção, ela possui um projeto bem legal. Nesse tamanho, é claro, que é uma 15. Você veja que a mesa ali, ó. O suporte de guidão já é menorzinho. Os pontos de contato da luva também são menorzinho ali e tal. Guidãozinho Stout bem legal. E aí vocês vejam aqui, ó. A adequação na 17. Uma mesa Stout também de 90 milímetros. 90 milímetros. Ela é uma máquina bem legal, gente. É um ótimo custo-benefício. Nessa linha Compia, como eu falei, ela já vem uma parte mais voltada para a trilha. Não é aquela bicicleta mais de uso misto como a Sport. É uma bike que eu gosto muito de pedalar, gente. Ela é uma bicicleta rápida, uma bicicleta confortável. E ela já começa a ficar leve, bem leve nessa sequência, nessa versão Compia, tá? Então, assim, uma ótima opção. Eu acredito que o próximo review do Ricardinho aí, nós já vamos partir para a Rock Hooper Compia. Essa é canhão, gente. Essa é massa. Já é uma bike máquina mesmo para a competição. Bom, galera, espero que tenham gostado do review da Specialized Rock Hooper Compia. É uma máquina, como eu falei, eu gosto muito. O próximo review aí já vou trazer para vocês a Expert. É uma máquina muito massa. Nessa Expert já vem algumas alterações de frame que eu vou comentar com vocês. Bom, espero que tenham gostado. Vamos fomentar o nosso canal. Vamos dar o joinha aí. E, gente, esse canal é feito para vocês. Então vamos participar, vamos fomentar. Qualquer dúvidas, deixa o comentário aí. Fique com Deus. Tamo aí, gente. Até mais.